Música Pessoal, dentro do escritório um canto extremamente importante é a sala de reunião. E nessa sala de reunião aqui a gente está usando o pendente asta. Ele tem essa proporção longitudinal que consegue iluminar toda a superfície de trabalho, ou seja, toda reunião, todos os integrantes da reunião ficam iluminados. E ela tem essa lâmpada neutra, é um LED integrado, ou seja, a própria iluminária já vem com a lâmpada. E a luz neutra tem essa possibilidade de simular o que seria a luz do dia. Então ela é um pouco mais branca do que essas lâmpadas mais quentes, mas ainda assim ela mantém essa possibilidade de boas iluminações de cor. Além de útil, é extremamente elegante. Música Música Música